Seja bem-vindo a Produtine, o canal que ajuda o seu canal a crescer, a melhorar aqui no YouTube. Eu sou o Sestaroli, criador de conteúdo filmmaker e especialista em produtos Google aqui no YouTube. E hoje eu vou te dar três truques fantásticos para que você possa ganhar mais inscritos com o seu canal aqui na plataforma. E uma coisa importante antes da gente começar é que todos os truques que eu vou te passar aqui, eles estão de acordo com as políticas do YouTube, tá bom? Então não precisa se preocupar, você não está ferindo nenhuma regra do YouTube, o seu canal não vai ser excluído por fazer essas coisas, muito pelo contrário, o seu canal vai crescer. Além disso, esses truques que eu vou te mostrar são truques para você colocar na prática agora, ou seja, você vai assistir esse vídeo e já vai mudar no seu canal para ter resultado, para ter mais inscritos. Desses três truques, o que eu mais gosto é o terceiro, então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para ver qual é esse terceiro truque, mas os outros dois são muito legais, são muito importantes e também vão funcionar para que você tenha mais inscritos no seu canal. Então, sem muita enrolação, apesar de eu já ter enrolado bastante, vamos para o primeiro truque. A gente vai começar com uma coisa que é atiçar a curiosidade das pessoas que estão assistindo os seus vídeos. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um link na descrição do seu vídeo e esse link vai ter escrito lá, não clique aqui. Se você for olhar aqui no canal Produtine, desce na descrição, dá uma lida ali, você vai ver que tem um link exatamente assim, não clique aqui. O que as pessoas pensam quando está escrito não clique aqui? Pois é, elas clicam. E o que é esse link de não clique aqui? Esse link é um link, obviamente, de inscrição no seu canal. Ou seja, você está dando um atalho para a pessoa se inscrever no seu canal. Eu vou deixar aqui na descrição o que você precisa fazer para criar esse link do seu canal, mas é bem fácil, é só você pegar a URL do seu canal e acrescentar um textinho na frente, talvez esteja aparecendo aqui na tela, que ele vira um link compartilhável de inscrição. Transforma esse link num bit ali ou em algum outro encurtador, para que a pessoa não saiba o que é, e deixa lá na descrição do vídeo um não clique aqui, que eu tenho certeza que vai fazer com que as pessoas cliquem e se inscrevam no seu canal. O segundo truque, na verdade, não é exatamente um truque, é uma manha, é uma coisa que você precisa pôr em prática da forma correta, que a gente mesmo já fez muitas vezes errado aqui no canal Produtine, talvez você esteja fazendo errado no seu canal aí, então presta muita atenção. Todo vídeo que você faz, você tem que pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal. Nossa, vocês estaram ali, mas isso é muito chato. Não, não é chato. Talvez seja chato para a comunidade, né? Para você que assiste todos os vídeos do canal e toda vez eu estou pedindo para você se inscrever aqui. Porém, tem pessoas novas todos os dias, todas as horas, todos os minutos assistindo vídeos do seu canal a todo momento. Pessoas que não são inscritas. Então elas têm que assistir o vídeo e no vídeo você tem que falar para elas se inscreverem no seu canal. Porém, o grande negócio, o grande X da questão aqui é que geralmente as pessoas copiam umas às outras e elas fazem tipo assim. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, já se inscreve aqui e hoje a gente vai falar, não, não funciona assim. Você não tem que pedir para a pessoa se inscrever só porque você quer que elas se inscrevam. Você tem que dar um motivo para elas se inscrever. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui do canal Produtine sobre truques para conseguir mais inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal Produtine, clica no botãozinho aqui embaixo ou do lado aqui para se inscrever. Por quê? Porque a gente posta muito vídeo legal que vai ajudar o seu canal a crescer cada vez mais. Então, se inscrevendo aqui no canal, você vai sempre ver os vídeos aqui do canal, ficar por dentro e fazer com que o seu canal cresça também. Eu não pedi simplesmente para você se inscrever, eu te dei um motivo para se inscrever, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer no seu canal, esse é o truque, essa é a manha. Não peça para a pessoa se inscrever só por se inscrever. Dê uma razão para ela se inscrever no seu canal. Então, o que ela vai ver no seu canal que vale a pena que ela se inscreva? Pensa nisso e coloca em prática já a partir do próximo vídeo que você for gravar. E antes de ir para o terceiro truque, que é o que eu mais gosto, como eu falei para você no começo do vídeo, e eu tenho uma notícia fantástica para te dar, que a gente está lançando um curso de como ganhar inscritos. Sim, é um curso completasso, aprofundado, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, para o seu canal, para que você consiga muito mais inscritos. Se você quiser saber mais, o link está na descrição do vídeo, e todo mundo que clicar nesse link aqui desse vídeo vai ganhar 20% de desconto no preço do curso, que já é barato, é menos que R$100, tá bom? Então, corre lá, confere, e vamos para o terceiro truque. Você está assistindo esse vídeo aqui, eu estou no meu canal do YouTube, no canal Produtine, mas eu não sei, talvez você esteja na minha página do YouTube. Então, o que você está vendo? Você está vendo o vídeo, ok? Se você rolar essa página para baixo, você vai ver o título do vídeo, vai ver a descrição, vai ver os comentários e vai ver o botão de se inscrever. Quando eu peço para você, lembra da dica número 2? Quando eu peço para você se inscrever no canal, o que você vai fazer se você estiver na minha página do YouTube? Você vai rolar a página e vai clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Mas e se por um acaso esse vídeo está incorporado, foi compartilhado, em um blog, em dois blogs, em três blogs, em dez blogs? Se você já percebeu, quando um vídeo é incorporado num blog, ele só aparece essa área do vídeo, ele não aparece o título, não aparece o botão de se inscrever, não aparece a página do YouTube. Para tentar converter isso, porque não aparecem as coisas quando o vídeo é incorporado, o YouTube adicionou esta marca d'água aqui, tá vendo? O que é essa marca d'água? Faz o teste aí, para com o mouse em cima. Tá vendo? Apareceu um botão de se inscrever. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a atenção das pessoas que vão assistir o seu vídeo para este botão, para esta marca d'água. O que muitos canais fazem? Coloca a marca, o logo, o símbolo do canal, como marca d'água. O que você vai fazer? Você vai trocar isso no seu canal. Eu vou deixar na descrição também, o link para uma imagem, que é uma imagem, é uma cópia do botão de se inscrever. Ele é vermelho e tem escrito, inscreva-se. Você vai fazer o download dessa imagem, e também na descrição do vídeo tem um outro link para o lugar, para o painel aqui, o seu painel do YouTube, para você fazer a alteração dessa marca d'água, tá bom? Então, você vai tirar essa marca d'água do seu canal, se você já usa, e se você não tem, você vai colocar uma nova, que é esse botão de se inscrever. Por quê? Quando a pessoa assistir o seu vídeo num blog, por exemplo, o botãozinho de se inscrever vai aparecer aqui do lado. Porém, como você pode perceber, a gente está usando outra imagem de marca d'água, e a gente está fazendo teste, né? Para ver se funciona melhor ou pior que o botão de se inscrever, porque só o botão de se inscrever já deu muito resultado para a gente. E aí, quem sabe, daqui uns dois, três meses, a gente solta um outro vídeo falando se esse aqui foi melhor ou não. Como eu sei que você gostou desse vídeo, e ele vai ser muito útil para você, mete o dedo no like aqui. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Uma ótima semana para você, e falou!